oi nossa velha eu entrei na parte de vocês aí ninguém falou errado eu falei visto eu acho que eu acho que eu acho que ele me expulsou agora que eu ia falar o troleiro a barra ele foi lá e me expulsou eu falei que eu dou daquela hora que eu te expulsei eu fui falar isso aí ele me expulsou eu falei é o amaro aí apareceu você foi expulso da palha o bom raiva uma corrida igual é essa e nesse lugar eu mostrei você fica sozinho você fica sozinho você fica bem sem tem que falar você fica sem tem o que falar não vem nada na mente para falar eu te ajudo compra uma moto nova eu roubei isso aqui hoje eu sou ladrão você roubou de um cadeirante eu caí na essa pedra é tron pedrinha pedrinha se fosse da cracolândia os cara ia te chamar de rei eu sou famoso eu sou famoso eu não falo com vocês eu também sou famoso eu não falo com o calil o calil o calil sempre fica isolado da vida ou parabéns é ou vocês são ruins ou eu que sou bom eu fiquei mexendo no meio da para e voltei para o jogo e já estou em primeiro o calil o calil o calil o calil o calil ele só fica com a hashtag isolados ou chamaram tá querendo Comigo já é a gente tem que tralado É, o Amaro Só viu o Amaro passando reto Outro isolado da vida Oxi, era pra virar aqui, eu passei reto Acho que eu já fiz essa corrida Ai caramba, te daram por empolga Tomou na jabirasca Eita, aqui é troll É troll o final da corrida É, deixa eu ver a cerveja Por favor, deixa eu ver a minha história Ai não, cai de cara na pedra Ai eu ganhei Eu ganhei Eu caí de cara nessa pedra Mas é isso ai, é nóis